O que é amor que ela, somos todas casadas Somos todas lenas, o fogo quente, quente Tudo em roubar a forma, só quero casse casadas Só quero casse casadas Sou um amante do perigo, sempre buscar de paixão Só me conto com as casadas, não quer ter a confusão Nada contra as solteiras, com seu olhar de lindar Mas quando eu quero amar, vem a dor é que me ensina Só lendo você vem pra mim Comigo fica até o fim Só lendo você vem pra mim Comigo fica até o fim Não sou muito desejante, quando o papo é bom com ela Só gosto da citação, só gosto da citação Não gosto, rede, rede, comendo pior a papar Só quero dar-se casada, só quero dar-se casada Sou um amante do perigo, sempre do chão de paixão Só um encontro com as casadas, não fico ter a confusão Pra dar contra as solteiras, com seu olhar de limão Mas quando eu quero amar, vem a dor Só lendo você vem pra mim Comigo fica até o fim Só lendo você vem pra mim Comigo fica até o fim Yeah, maluco Sou um amante do perigo, sempre do chão de paixão Só um encontro com as casada Só um encontro com as casadas, não fico ter a confusão Pra dar contra as solteiras, com seu olhar de limão Mas quando eu quero amar, vem a dor Comigo fica até o fim Só lendo você vem pra mim Comigo fica até o fim Só lendo você vem pra mim Comigo fica até o fim Só lendo você vem pra mim Comigo fica até o fim Comigo fica até o fim Comigo fica até o fim Comigo fica até o fim